Dair retoma em setembro fiscalização eletrônica nas rodovias estaduais. Santa Casa anuncia novas medidas de segurança para acesso à maternidade. Os reflexos da Copa do Mundo no mercado de trabalho da capital. E pela primeira vez na América Latina, a Conferência de Educação Musical acontece na capital gaúcha. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. O Dair finalizou o processo de contratação das empresas que serão responsáveis pela instalação de equipamentos e fiscalização eletrônica nas rodovias gaúchas. Os motoristas devem ficar atentos, pois a expectativa é que até o final de setembro, 45 pardais e 20 câmeras de monitoramento estejam funcionando no estado. Os equipamentos vão ser instalados em 30 trechos de estradas nas regiões Central, Serra, Planalto, Metropolitana e Litoral. Os locais foram escolhidos com a ajuda do Comando Rodoviário da Brigada Militar. Foram usados radares móveis para observar os pontos com maior índice de veículos acima da velocidade permitida. A partir disso, nós tivemos a quantidade de veículos que passam na rodovia em uma hora da manhã ou uma hora da tarde, foram alternados. E aí nós podemos verificar quantos veículos passavam com excesso de velocidade. É uma determinação do CONTRAN se mais de 85% dos veículos estão passando com excesso de velocidade naquele ponto. Isto é um indicativo que deva ser colocado um equipamento. As duas empresas que são do Paraná fecharam contratos com o Dyer no valor de 6 milhões e meio de reais para a instalação e manutenção dos pardais. A partir da data da assinatura, elas têm 60 dias para deixar os equipamentos em operação. Segundo o Dyer, o objetivo dos pardais é educar os motoristas e garantir um trânsito mais seguro. Nós acreditamos que o cidadão, o usuário da rodovia que começar uma viagem e fizer essa viagem dentro da velocidade regulamentar, ele está fazendo uma viagem com segurança para si, para os ocupantes do seu veículo e também para os outros usuários da rodovia. Quanto maior a velocidade, maior a probabilidade de dar um acidente e maior o dano causado por esse acidente. A lista completa dos trechos das rodovias gaúchas que vão receber os equipamentos, ela pode ser acessada através do site do Dyer, que é www.dyer.rs.gov.br. E a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre iniciou hoje a aplicação de novas regras de segurança para acesso a visitantes da sua maternidade. Bom, tivemos um problema de áudio, mas vamos... Bom, mesmo depois da injeção, continuamos o nosso noticiário, mesmo depois da injeção de um bilhão de reais na economia gaúcha, a geração de empregos durante a Copa do Mundo deixou a desejar. Pelo menos no setor que mais projetava e incremento no número de uso de trabalhadores temporários. Na rede hoteleira, nos bares e restaurantes, foram os funcionários efetivos que acabaram suando mais a camiseta. O alto fluxo de estrangeiros durante a Copa dobrou o faturamento desse estabelecimento. Para receber tanta gente, 20 trabalhadores foram temporariamente contratados. Temos que terceirizar, evidentemente que nós aqui buscamos 20 terceirizados, temporários, digamos assim, aonde que nós efetivamos 4 dos temporários que vão permanecer na empresa, inclusive. O Otávio soube aproveitar a oportunidade. A experiência de 30 anos e a prestatividade, essenciais na atividade de garçom, fizeram a diferença. O Otávio assinou contrato temporário neste estabelecimento para a Copa em maio. Depois foi contratado, efetivado e agora já está sendo promovido a subgerente. Que subida rápida! Esse é o trabalho da gente que a gente foi apresentando nesse período junto à Copa e perante a diretoria. Então, quer dizer, houve essa união, tanto para mim quanto para eles. Então, eles viram que eu tinha um potencial a oferecer à empresa. Então, hoje eu estou tendo uma oportunidade. Mas, na área da alimentação, o número de candidatos para trabalhar somente durante o Mundial na capital gaúcha ficou abaixo do esperado, conforme o sindicato patronal. Com qualificação e horas extras diárias, foram os empregados efetivos dos estabelecimentos que supriram a falta de temporários. Nós tínhamos uma expectativa de contratar 2 mil empregos temporários, mas isso efetivamente não aconteceu por duas razões. A primeira delas é que as escalas, elas já tinham uma deficiência, um déficit muito importante. E a segunda, de que a legislação que viria para ser um facilitador neste movimento, ela acabou não vindo, o governo federal não liberou e tornava essas contratações extremamente difíceis. Para essa economista, ainda é cedo para se avaliar os efeitos de uma competição internacional no mercado de trabalho de Porto Alegre. Mas, um dado divulgado pelo Ministério do Turismo, adianta que 1 bilhão de reais entrou no Estado com a circulação dos torcedores. Temos também uma expectativa do Ministério do Turismo de que vários municípios, além da região metropolitana, também foram visitados. Então, nós vamos ter um efeito positivo em relação a um grande evento para a nossa economia, em primeiro lugar, centralizado na região metropolitana e depois espraiado a municípios que estão no nosso entorno. E depois do intervalo, você vai ver que as ações de transparência qualificam o trabalho desenvolvido por organizações não governamentais no Estado. Nós já voltamos.